a melhor hidratação ácida você vai amar olá pessoal tudo bem não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações deixe muito like neste vídeo deixe também seu comentário assim eu posso saber se vocês estão gostando do conteúdo me siga no instagram e curta minha página no facebook seus cabelos ficaram domados sem frizz fios super alinhados com esta receitinha caseira maravilhosa você vai precisar de três colheres de iamasterol duas colheres de gel de linhaça uma colher de chá de vinagre duas colheres de chá de leite de coco misture todos esses ingredientes e reserve depois lave seus cabelos apenas com shampoo tire o excesso de água com uma toalha pegue esta misturinha e passe em todo o comprimento dos seus cabelos enluvando muito bem deixe por 15 minutinhos depois enxague com muita água e condicione o resultado é maravilhoso você vai amar se você fazer essa receitinha deixe aqui nos comentários para eu saber compartilhe este vídeo nas suas redes sociais bom gente então é isso espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo